Madeirite, você toma algum remédio para ficar agitado desse jeito? Ô meu filho, eu nasci assim, eu era tão aflito e couro já não estava adiantando mais não. Meu pai me levou no pediatra, aí chegou e falou, esse menino ninguém aguenta ele, hoje é mata. Ô, põe isso, esse menino, na época era febem, tem um trem para quietar esse desgramento não. O pediatra falou, mas quais que são os sintomas? Ele falou, não para quieto um minuto, mas ele dá descarga antes de acabar o xixi, na época era mijar, né? Ele falou, dá, ele limpa antes de cagar? Limpa. Então é cor e serviço, esse menino não vai prestar em nada não. Cor e serviço que esse menino não dá nada que presta. Agradeço meu pai e minha mãe por todos os coros que eu tomei na minha vida. Dona Delmira que já está no céu e JB que está aí firme na terra, se puder me bate até hoje. Bom que agora ele não dá conta de correr e eu corro mais dele. Beijo, pai, te amo. Não, se existisse uma ritalinazinha, imagina, para não dar uma afrouxada, só pensar. Mas quando eu quero dar um upzinho, eu não deixo tomar um whizz também não, tá? Delícia, delícia. Zero açúcar e zero açúcar.